Essa mentira assim, eu fiquei mó... É foda, mano, tipo... É um bagulho que... É tão... Acaba sendo tão repetido que vira verdade, tá ligado? E o pior... É uma mentira que é repetida muitas vezes... Então você não era tipo amigo do Whindersson? Não, mano. Nós nunca chegou a se aproximar a ser amigo assim. A gente se trombou umas vezes, assim, umas três, quatro vezes. Ah, então, porque a percepção que eu tinha é que vocês eram amigos antes. Não, mano, não. Caralho. Sei lá, a gente nunca chegou a realmente desenvolver uma amizade assim, sabe? Entendi, que loucura. A gente se conhecia, tipo, normal, assim. Como artistas, normalmente acabam se conhecendo, né? Sim, sim. Mas eu sou muito fã dele, mano. Tipo assim, independente de... Dessa trinta toda. Isso é um bagulho que eu queria muito dizer, assim, né? Tipo, independente de qualquer coisa, assim. Esse bagulho, pô... Esse... Esse machismo enraizado, tipo... Afeta não só a Luísa, mas, mano, a gente. A mim, ao Whindersson. Que ficou sendo chamado de corno. Os bagulho mó zoados. Geral ficou fazendo várias piadas zoadas com ele também. Tipo, ninguém tá nem aí pro ser humano, tá ligado? Geral só quer, pô, ver o suco pegar fogo mesmo, pá. Eles vêm a internet como se fosse uma TV, como se fosse um filme. Sim, sim. E o roteiro tem que ser mais picante. Só que o roteiro é feito de pessoas reais, né, mano? E, pô, eu sempre fui muito fã do Whindersson. Assistiu os vídeos dele desde pivete mesmo, assim, tá ligado? Eu sempre gostei também dos vídeos do Whindersson. Sempre achei ele talentoso pra caralho, um puta artista. E... Tipo assim, mano, sei lá. Eu não conheço ele nem como pessoa direito, assim.